Vou mostrar pra você uma tomada aqui da estação do metrô Tamanduatei, aqui na região da Vila Prudente. Aí a parte aérea, Central Plaza Shopping, o metrô lá em cima passando, dá pra ver o trem passando lá em cima. Parte de Vila Prudente, chega na primeira estação Tamanduatei, na estação na linha V de Vila Prudente, Vila Madalena, aqui uma vista em torno da estação e a chegada, vamos atravessar aqui. 11 de setembro, 2011, tá tranquilo. Ali o bicicletário, uma extração moderna. Antes de subir, vamos dar uma olhada aqui. Você tem a linha de trem, a CPTM aqui também. Aqui a junção da CPTM, o trem é lá em cima do metrô. Tá aí ó, chegando aqui. Chegou. Vamos dar uma subida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma área bastante ampla. ... CBTM, Briliqueirinha. Vamos dar uma visão aqui. ... ... ... pérnia no entorno por um lado vamos olhar aqui do outro lado muito bonito muito moderno aqui a visão também da área de chegada metrô passando por ali vamos ver a área de embarque um prato de sanidade entrada da periferia e o impacto aqui uma bela área de embarque vamos ver o caminho do outro lado a linha ferreira em mar centro posa shopping é isso aí você teve uma visão da estação amando até aí valeu e aí e aí e aí e aí